Alô Manaus, boa tarde Amazonas, agora 12 horas e 53 minutos na cidade de Manaus. Hoje o Câmera 13 vai abordar muitos temas que com certeza tem a ver com o seu dia a dia. Vamos falar aqui sobre a falta de água na cidade de Manaus, porque por mais absurdo que seja, continua acontecendo em muitas áreas da cidade de Manaus e as áreas que hoje enfrentam a questão da cheia, da lagação, da chuva que tem caído sobre a nossa cidade, também enfrentam o problema. Olha que absurdo, gente! E também hoje no Câmera 13 nós vamos estar recebendo no nosso segundo bloco a presença aqui nos nossos estúdios do nosso querido amigo ele, Paulo Henrique, que responde pela Manaus Trans, que cuida do trânsito aqui da nossa cidade. Vamos falar a respeito de todas as audiências públicas que estão acontecendo aqui na cidade de Manaus pelo tema aí da mobilidade urbana. Portanto, você que ainda quer contribuir, ainda dá tempo também de você mandar a sua sugestão. Hoje o Paulo Henrique vai estar falando dos resultados, não é? do que de fato está acontecendo, como é que a cidade pode melhorar, o que a prefeitura ainda pode fazer durante esses 20 anos. É porque esse plano, gente, ele é para 20 anos, não é? Então são 20 anos que a cidade de Manaus vai ter que seguir por esse plano de mobilidade urbana. Por isso é importante a participação de todo mundo, tá certo? Olha, a gente começa já, a gente já vai lá para o Beco da Bomba, são vários becos, mas todos eles com o mesmo nome, Beco da Bomba. E por incrível que seja, há mais de 14 dias, os moradores lá estão com o problema da falta de água. Vamos para lá com o repórter Ademirto José. O programa da nossa gente está no bairro Educando, zona sul da capital do estado. Precisamente na rua Manuel Urbano, que também é conhecida como a Baixa da Égua. A comunidade acionou o Câmera 13 para chamar a atenção das autoridades com relação à falta da água. A comunidade está há aproximadamente três meses sem o líquido precioso. A água falta? Falta. Mas a conta não falta. E a conta é alta? E muito. Aqui em casa é muito alta a conta. Isso já vem acontecendo o quê? Uns três meses? Já mais de três meses e já falta água. Só que as pessoas estão sentindo agora porque está demorando mais, né? Tem mais tempo no verão, chega mais pessoas assim, com calor e a água falta mais. Eu passo o dia todo indo sem água. Eu vou para a feira da Panaí, lá que eu faço minha comida e meu alimento. A senhora me disse que agora sua casa está aparecendo o quê? Um chiqueiro de porco. Sério mesmo? Sério mesmo. Sério mesmo. O verão está certo mesmo. Está toda suja. Não mando vocês entrarem porque faz até vergonha estar aí dentro. E as roupas, como é que são? Olha aí como é que está. Olha, mostra aqui, mostra aqui. Vamos mostrar aqui o cesto de roupas da dona Júlia. E é porque eu sou viúva. É viúva, né? Só viúva. Mas sem água não tem como viver? Não tem como viver. Vou para a feira da Panaí. Lá que eu como, lá que eu bebo e lavo minha roupa também. Porque se for depender da água daqui... Não tem. Pode olhar. Está seco a paneira. Vocês já tomaram banho hoje? Não dá não. A dona Miriam aos poucos está subindo para ver se chega até o céu. Porque lá não falta água, porque aqui embaixo é dona Miriam. É, aqui está faltando. E aí, como é que fica a questão da limpeza aqui, Asa? A gente vai dando um jeito aqui. Vai colonizando, colonizando. Durante a nossa reportagem a gente encontrou várias pessoas subindo e descendo. Você vai agora atrás de quê? De água, chefe. Por quê? É difícil. Não tem. Tem uma semana sem água aqui. E como é que vocês fazem para sobreviver? Com água, tem que procurar. Onde tem. Olha, à medida que a gente vai descendo aqui na tradicional baixa da égua, a gente vai ouvindo as reivindicações dos moradores que estão chateados, né? Não tem mesmo água para nada. Não, não. Você vê agora... A noite vem que o desmaior vai embora e pronto. Agora já está. Não tem mais água agora dessa. Isso todos os dias? Todo dia. Vai embora e pronto. Só amanhã de novo. Ela vem um dia, outro não. É verdade. A questão de quanto tempo? Uma hora, duas horas, dez minutos? Não, passa uns vinte minutos e vai embora. Vinte minutos? É. Agora, seu João, João Bosco, me diga uma coisa. Nesse vai e vem da água, no dia da conta, ela chega naquele dia certinho? Chega, chega. Não falta. A conta não falta? Não falta. A rua Mano Urbano, aqui abaixo da égua. Mano Urbano se estende da Catraia até aqui a loja. Ninguém aqui, onde você chegar a esse momento aqui não tem água. Essa água vem só no Rio de Janeiro, com tanta água que nós estamos ao redor aqui. O bairro Educandos está localizado à margem esquerda da maior bacia hidrográfica do mundo. Mas, por incrível que pareça, na maioria das vezes, muitas dessas famílias não têm sequer um copo de água para matar sede. Com a palavra, a empresa Manaus Ambiental. A reportagem é de Ademilton José e as imagens de James Alain para o programa da nossa gente. Não somente com a palavra, né, Ademilton, mas principalmente com a ação. Porque é isso que os moradores querem e precisam e pagam suas contas. Então, gente, não dá, de fato, para achar que isso é normal, que isso é comum, né? Nós estamos aí cercados por uma bacia hidrográfica. É tanta água e, em muitos lugares, o nosso povo ainda sofre com a falta de água. Então, a gente faz um apelo e quer puxar a orelha aí da Manaus Ambiental. Olha, eu quero até aqui elogiar a ação da Prefeitura, do Governo do Estado na questão do Proama. Que se não fosse a ação imediata da Prefeitura e do Governo do Estado, muitos outros bairros estariam sofrendo com a falta de água. Porque parece que a Manaus Ambiental não consegue, de fato, atender a nossa cidade, né? E está aí. 14 dias é um absurdo. Para um bairro como Educandos, que paga uma tarifa alta, que paga uma conta alta, aonde a conta, né, consegue chegar a todas as residências, mas a água está aí desse jeito, né? Então, a gente espera, sinceramente, que em breve a gente possa estar aqui dizendo que os moradores foram atendidos. Porque até agora não foram atendidos pela empresa. É uma vergonha, gente. Que absurdo. Já estamos de volta agora, 13 horas e 5 minutos, na cidade de Manaus. Ele já está aqui, preparado para responder todas as perguntas. Mas não só responder as perguntas, como também nos explicar como é que está sendo essas audiências públicas que estão sendo realizadas em todas as zonas da cidade de Manaus. Eu quero até elogiar por isso. Estou participando de algumas. E nós temos aí algumas imagens das audiências que está sendo discutida aí o plano de mobilidade urbana. Para explicar melhor, meu querido secretário da Manaus Trans, Paulo Henrique, tudo bem? Tudo bem. Uma boa tarde a todos que nos assistem. Agora explica para o telespectador, secretário, que exatamente vem a ser o plano de mobilidade urbana. Então, a mobilidade, ela tem vários aspectos. A mobilidade do ponto de vista de quem caminha, que precisa das calçadas, que precisa de faixas de pedestres. A mobilidade do ponto de vista de quem pedala. A mobilidade do ponto de vista de quem anda do transporte coletivo, de ônibus, que usa um barquinho para atravessar ele para o Cacau Pereira, por exemplo. É a mobilidade do ponto de vista de quem dirige seu próprio automóvel ou a sua motocicleta. A mobilidade com relação ao transporte de carga. Então, toda essa logística que existe na cidade. A mobilidade tem todos esses aspectos. O plano de mobilidade, ele tem, ele visa, ele objetiva que a gente possa analisar todos os aspectos de circulação de pessoas e de mercadorias no município de Manaus, que isso possa ser estabelecido projetos, metas, diretrizes para os próximos anos, com o intuito de que, à medida que a cidade for crescendo, a crescer a população, crescer a frota, o número de passageiros, nós tenhamos um plano que tenha soluções para os problemas que, eventualmente, possam acontecer. A gente estava, inclusive, vivendo aí, através das imagens, o trânsito da cidade de Manaus, hoje um trânsito pesado, não é? Cada mês a gente sabe que entra aí uma quantidade enorme de veículos, 4, 5 mil veículos por mês, não é isso, secretário? Nós temos algo em torno de 50, 60 mil veículos por ano, nos últimos anos. Nós temos uma frota que ela dobra a cada 8 anos. Nós tínhamos em 2005, ao final de 2005, para você que está em casa fazer uma análise, no final de 2005 nós tínhamos 300 mil veículos. Nós fecharemos agora 2015 com 700 mil veículos. Então, são 400 mil novos veículos em apenas, de 2005 para 2015, em apenas 10 anos. E o que esse plano vai oferecer para que esse tormento, porque acaba sendo um problema, de fato, para todos, conseguir ajudar nessa quantidade de veículos que ainda pode entrar a qualquer momento, né? Tu diz, até 2015, é isso? É, exatamente. O plano, ele visa atender todos os públicos. Então, por exemplo, para quem caminha, a pessoa que usa o transporte coletivo, ou mesmo quem dirige, nós temos diretrizes e programas que o plano estabelece para cada uma desse tipo de mobilidade. Nós temos ali, o plano está prevendo um amplo programa de reestruturação das calçadas, onde as pessoas vão tomar parte desse programa, uma vez que cada morador é responsável pela calçada na frente do seu lote. Então, nós precisaremos que faça uma reconfiguração de todas as calçadas. Por quê? A pessoa que usa o transporte público, ela, do deslocamento de casa até o ponto de ônibus, ela usa a calçada. Então, é aí que começa a reconstrução da mobilidade na cidade. É porque tem muita gente que pensa assim, ah, mas as calçadas também aí fazem parte da mobilidade urbana? Sim, claro. Faz parte. E como? E com o aspecto da acessibilidade, de você ter calçadas, que elas possam ter a mesma condição do cadeirante poder passar nessa calçada, sem carros estacionados em cima do passeio. Então, começa a mobilidade na calçada. Daí passa pelo ponto de ônibus, passa pela linha de ônibus até os terminais, uma ampliação do número de terminais de integração, uma melhoria dos corredores preferenciais dos ônibus, dos corredores exclusivos, de modo que a pessoa saia de casa e possa chegar, preferencialmente, usando o transporte público coletivo ao seu local de trabalho de forma segura e mais rápida. Agora, como é que fica a situação das calçadas? Porque a gente sabe, secretário, que tem gente que diz assim, se apropria, né? Não, essa calçada é minha, foi eu que fiz. E aí, a gente sabe também que existem calçadas assim completamente desniveladas uma da outra. Aqui, né, você encontra uma calçada num patamar, num tamanho, a outra já vai desnivelando e assim sucessivamente. E quem vai caminhar já sente dificuldades. Às vezes a mulher está de salto alto, é uma pessoa idosa, é uma pessoa que está gestante para os próprios homens, mas aquilo que o senhor falou também pode ser um cadeirante, uma pessoa que tem uma deficiência, que vem a dificultar. A gente tem as pessoas que se arrastam pelo chão, gente. Então, realmente, nesse momento, o que se pode dizer? Porque é uma responsabilidade da prefeitura, secretário, ou do próprio morador fazer essa correção? Nós estamos, o plano deve trabalhar as responsabilidades da prefeitura e do morador. A prefeitura caberá indicar ao morador a forma correta de fazer a calçada. Então, ela deve dar condição de o morador saber como fazer a calçada. Então, a calçada tem que seguir o nível da rua, a calçada não pode ter degrau entre uma calçada e outra, a rampa para o carro tem que ser construída de forma a permitir que o cadeirante continue passando na calçada, se houver desnível, essa rampa tem que ser feita dentro do lote, o veículo tem que estar estacionado dentro do lote. Então, a responsabilidade no plano da prefeitura vai ser a informação. A informação tem que ser clara, as pessoas têm que saber como construir. A construção da calçada é de responsabilidade do dono do lote, é aí que deverá construir de acordo com a norma que a prefeitura estabelecer e propiciar essa norma para que as pessoas tenham conhecimento. Olha, a gente sabe, não é, que as principais vias, as principais avenidas são aquelas que você realmente mais enfrenta com o gestionamento, principalmente na hora do trabalho, da escola, complicação, e é uma dor de cabeça, gente. Secretário, há planejamento também dentro desse projeto de mobilidade urbana para essas grandes avenidas? Nós estamos na parte do sistema viário, nós tratamos em duas grandes ações. Primeiro, na macroestruturação do município com as avenidas que a gente chama de avenida arterial. São as avenidas que vão dar suporte a esse sistema arterial. Olha aí, essas aí, inclusive, que a gente está mostrando agora para você. Essa é uma avenida arterial, ou seja, é uma avenida que liga uma zona a outra, ou grandes bairros, ou grandes áreas da cidade. Dentro desse planejamento do sistema viário, nós inicialmente propusemos 45 quilômetros de novas vias do sistema viário principal, incluindo aquelas que estão planejadas pelo Estado, que já há planejamento na prefeitura, e novas vias que foram desenhadas. Com as audiências, nós já recebemos novas propostas. Essas propostas incorporadas, as que nós já tínhamos apresentado, nós devemos ultrapassar aí 50 novos quilômetros de novas vias estruturais, vias arteriais. Um outro programa que vai aparecer dentro do plano de mobilidade é o da microintegração, ou seja, é a construção de vias que liguem bairros, um bairro ao outro. A melhoria desses caminhos que as pessoas fazem hoje por dentro dos bairros... Que agora é muito comum, inclusive. É muito comum, exatamente. Então, é o sistema viário de apoio. Então, nós temos um sistema viário estrutural, isso deve ser tratado dentro de um programa, e dentro de outro programa, o sistema viário de apoio, que é esse que interviga os bairros, as principais avenidas. É, mas olha, tem muita gente aí querendo saber, através do 2101 7025, como é que fica a situação dos ciclistas. A gente sabe que há pouco tempo aí uma pessoa, né, felizmente acabou sendo atropelada e perdeu a vida. O secretário daqui a pouquinho vai falar como é que vai ficar aí, tá? A gente sabe que muita gente sonha com ciclovia, ciclofaixas. Daqui a pouquinho ele vai estar falando aqui pra você, tá bom? A importância também de se falar das faixas de pedestres, não é verdade? Que é claro, a gente já tem muitas aí espalhadas, mas algumas que precisam ser repintadas, e outras também em outros lugares. A questão também das passarelas, que muita gente deixa de atravessar na passarela, um lugar seguro, né, pra se arriscar entre os veículos. Tudo isso tá lá, consta no plano de mobilidade. Consta no plano um programa de requalificação e construção de travessias seguras. Nessas travessias seguras vai aparecer a figura da passarela, a reconfiguração das passarelas existentes, da construção de novas passarelas e também de faixas de pedestres. Nós temos um desafio muito grande, que é nós colocarmos semáforos com botoeira para pedestre em lugares onde há travessia de pedestre, porque nós precisamos que esses semáforos sejam instalados, que eles sejam sincronizados aos demais semáforos. E não esqueça dos sinais sonoros também pras pessoas com deficiência visual. Como é tão importante? É verdade. E que esses semáforos, eles possam ser respeitados. Sim, com certeza. Porque o que acontece com o semáforo do pedestre, nós temos dois problemas. O pedestre aperta o botão, espera um pouco, quando dá aquela folga do intervalo no carro, ele atravessa mesmo com o semáforo vermelho. É verdade. Aí quando o carro chega, o semáforo fecha para o carro, mas não tem pedestre. Isso leva ao desuso do semáforo, isso leva ao desrespeito. Então, o nosso desafio hoje é nós avaliarmos e criarmos as condições adequadas para que nós tenhamos semáforo nos lugares adequados e nos outros lugares que seja respeitada a faixa de pedestre mesmo sem semáforo. E aproveitando, antes de saber agora dos ciclistas, que está todo mundo querendo saber, como é que fica a situação do ciclismo aqui na nossa cidade, lembrar que essa daqui, olha, gente, está... É o gesto que você, que é pedestre, tem que fazer, precisa fazer na hora de atravessar uma avenida, uma rua, porque é a vida pedindo passagem. Não é, secretário? E atravessar na faixa. E atravessar cá, sempre na faixa. Nós temos alguns usos indevidos da faixa. As pessoas próximas de faixa atravessam fora da faixa. E nós temos algumas solicitações, a gente recebe todo dia solicitação de faixa de pedestre. Algumas pessoas acham que, por exemplo, um local onde não tem travessia, tem que colocar uma faixa porque é bonito estar pintado a via com a faixa. A faixa tem uma função, de que naquele local as pessoas, a faixa é a extensão da calçada. Então você tem que vir pela calçada e atravessar na faixa. Aquilo te dá a segurança, a garantia que você está atravessando de forma segura. E, claro, esperar que o carro pare, estender o braço. E o ciclismo, como é que fica a situação dentro do plano de mobilidade urbana da bicicleta? Então, a bicicleta foi considerada uma análise bem diferenciada, inclusive. Tivemos uma reunião específica com ciclistas muito boa. Tivemos participação de muita gente, com participação muito boa nessa reunião. E ficou uma certeza de que aquilo que estava sendo apresentado está no caminho certo. Nós pretendemos, o plano de mobilidade, fazer uma integração dos terminais de integração com as ciclovias de bairro. Com o sistema, a infraestrutura cicloviária de bairro. Não passa necessariamente por uma ciclovia, mas pode ser uma sinalização. Que a pessoa possa sair de bicicleta e ir até o terminal. Nesse terminal ter um bicicletário, ele possa deixar sua bicicleta e pegar um ônibus. Para aqueles que fazem o caminhamento longo da casa para o trabalho, ficou claro de que é preciso melhorar a infraestrutura, criar uma infraestrutura que não existe. Que as principais avenidas, que as novas avenidas que surgirem, já tenham um tratamento adequado para o ciclista. Já venham no projeto já um tratamento adequado. E que as atuais possam ser adaptadas. Obviamente que isso não vai ser feito da noite para o dia. Isso demanda tempo. Mas é importante nós salientarmos que os problemas apresentados foram muito bem aceitos pelas pessoas que pedalam. Que bom. Largar como aqui, a Avenida das Torres ainda, quando encontra a Efigênio Salles. Ali pode ser. Quando você desce o Complexo Viário Gilberto Mestrinho também, que vai para o Japim. Então existem outras também, né? Que o telespectador pode ajudar. Porque São Paulo é pouco recurso que com certeza vai auxiliar e ajudar na questão do trânsito hoje pesado. E um ponto muito importante, que nós tiramos da reunião dos ciclistas. A necessidade de um programa educacional. Sem dúvida. Esse programa vai ser incorporado ao plano, a partir dessa sugestão. Muita gente falou disso. Porque, Socorro, sem a devida educação para o trânsito, sem o respeito, sem a atenção devida, nós não vamos olhar nenhum. Porque nós também temos a nossa participação para melhorar o trânsito que hoje a gente tem, gente. Atenção com prudência. Mas, olha, o programa é realmente, graças a Deus por isso, né? Muito assistido aqui. Os moradores. Lá, a gente dá onde que é. Jorge Teixeira, quarta etapa. Eles estão pedindo aí a pintura de uma lombada. Porque os alunos da escola estadual Vasco Vaz, que estão enfrentando dificuldades na hora de atravessar. Estou repassando aqui para o secretário, tá, gente? Câmera 13, cumpra o que promete. E aqui também a escola municipal Nossa Senhora do Rosário, no bairro Valparaíso, zona leste da cidade de Manaus. E aqui também outro, lá no Valparaíso, tá? A rua Alarito Furtado. Ok? Ok. Eu conheço todos esses três lugares. Sim. A gente tem ali no Jorge Teixeira, quarta etapa, aquela avenida da escola Vasco Vaz, que ela deve sofrer toda uma sinalização. Ah, que bom. É, que ela chega na, acho que é a rua Mirra, que entra mais em cima, e a Hilário Gorjão. Então, aquele quadrilátero todo, no nosso programa agora do verão, a prefeitura também vai entrar com um programa de pavimentação e sinalização. Então, essas áreas serão atendidas. Secretário, daqui a pouquinho, duas horas, né? Quase já em cima, agora é 13 horas e 21 minutos. O senhor vai estar, já é a penúltima, é a última audiência? É a última, a nona audiência. Se Deus quiser, estarei lá com vocês também, doutor Pedro, um beijo para ele. Faça o convite aí para todas as pessoas que estão nos assistindo, não é? Para participar. A gente convida as pessoas, hoje é a nossa última audiência pública, nós já fizemos oito audiências, essa é a nona, essa é na zona oeste, ali no centro de convivência, que fica no São Jorge, ali na Avenida Brasil. Então, a gente espera todo mundo ali, às 14 horas, e que a gente possa, as pessoas possam levar a sua contribuição. Então, essas contribuições estão sendo todas consideradas, nós estamos analisando, para que a gente possa ter um plano que seja o plano da cidade. Não adianta nós fazermos um plano técnico para as pessoas não acreditarem nesse plano. Sem dúvida, aí está todo mundo aí elogiando, eu estou lá, estou vendo, que coisa boa, atender a sociedade. Secretário, meu querido, não, mas secretário fica de pé um pouquinho, olha só a elegância do secretário para falar do trânsito na nossa cidade, gente. Coisa boa, até a sério, obrigada. Eu agradeço, eu agradeço a oportunidade, e a gente está à disposição do Manaus Trans. Para quem não sabe, posso deixar o número do Manaus Trans. Pode, pode deixar. Para quem quiser qualquer ajuda, com fiscalização, enfim, ligar para o Manaus Trans, 0800 092 1188. 0800 092 1188. Inclusive, para o ciclista, se sofrer fechado, ou tiver algum lugar que esteja muito perigoso, avisa a gente para a gente cuidar disso. Ok, secretário, secretário, já vai embora, vai correndo, gente. Ai, gente, ai, eu também te amo, tá bom? Olha, é sobre o amor que a gente vai falar agora, você que participou da promoção do Dia dos Namorados da nossa Band Amazonas. Reviando uma foto que demonstra todo o seu amor, né, porque chegou a hora, gente. Os dez casais selecionados para o cinema estão aparecendo agora na tela da nossa Band. Nós agradecemos a participação de todos, tá? E agora sim, o jantar, os dois casais, que além dos ingressos, garantiram aí o jantar. Eu vou já dizer, viu, vou já dizer. Porque por enquanto estão aparecendo aí os casais que vão para o cinema. Mas agora eu vou falar, Cleuton e a Rena. O primeiro casal aí que faturou, né, o jantar. E agora o segundo casal, Manuel e a Karen. Ai, gente, peraí, e o meu? Ah, tá certo, eu não posso participar, né? Portanto, parabéns a todos que participaram. Nosso muito obrigada pela confiança depositada aqui na nossa Band Amazonas, tá? Outras promoções virão. E a gente, é claro, conta sempre com a participação de todos vocês. Até porque tudo que a gente faz é para alegrar, claro, né, entreter e te deixar feliz. Tá certo? Parabéns aos casais mais uma vez e divirtam-se. Olha, como vocês estiverem lá, lembrem de mim, tá bom? Já imaginaram uma coisa dessa? Olha, o programa Câmera 3, agora 13 horas e 29 minutos, já está encerrando. Tá certo? Não saia daí, porque daqui a pouquinho tem meu querido amigo Álvaro Campelo. E a gente se vê amanhã, aqui no mesmo bate canal, no mesmo bate horário, tá certo? Beijinho para todos, fiquem todos com Deus e até amanhã.